E apesar do aumento de casos de Covid-19, os profissionais de saúde estão a garantir a vacinação às pessoas com mais de 80 anos. Uma dose de reforço que a população mais idosa tem respondido da melhor forma. Nesta altura, Portugal é o país da União Europeia com mais novos casos diários de infecção por Covid-19. Um número que preocupa, mas que até ao momento não tem tido grande impacto junto deste centro de vacinação em Lisboa. Penso que não posso afirmar que esteja a correr um impacto no centro de vacinação ou neste específico. Porque quem está a ser convocado é maioritariamente idosos acima dos 80 anos para a fase de reforço. E mantemos a casa aberta para todas as outras idades que ainda precisam completar o esquema. E nesse sentido temos tido o número esperado de inoculações por dia, que é arredondadamente 400. Com o arranque da vacinação para todas as pessoas com mais de 80 anos, a população mais idosa tem respondido à chamada, de forma a combater a atual situação do país. Tem aderido, tem vindo nos números esperados. De facto, com alguma dificuldade, estamos a falar de idades muito avançadas, mas com todo o apoio dos seus familiares, cuidadores e até da Câmara através do sistema de táxis, tem havido adesão. De recordar que a quarta dose da vacina contra a doença já começou também a ser administrada a pessoas com mais de 65 anos, mas o governo admite alargar outras faixas etárias no fim do verão.